oi 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 não filha pronto irmão tá atrás de você aí ó você tem que pisar bem fraquinho que é pra ela não sair andando né irmão não Não cai, você tá segurando O irmão vai te ajudar Vai, o irmão tá segurando Vai, segura Vem aqui com a mamãe então Nossa Carol, ela é 4x4, hein Volta agora Tchau Eu acho que passa Vai, pisa, vai, pisa Pisa e vem aqui com a mamãe Eu tô segurando você só Você quer o colo da mamãe? Vem até a mamãe de moto então Pra eu ver você dirigir, como que é? Que dirige? Pisa então com a mamãe ver, como que é? Pisa, pisa Não quer? Pisa Ela quer só buzinar agora, né Carol? Então vamos lá guardar, vai, pisa aí pra guardar Guarda lá, vamos guardar a moto, não pode deixar ela no meio do caminho Quando pegar o brinquedo tem que guardar, né? Eu vou... Então vamos guardar, então vai, pisa aí pra nós lá, vai Pisa aí, vai nela Não Tchau Tchau